Oh pessoal, epá! Caralho, eu até me passo! Se eu vos apanho, manos! O que eu vos faço? Anda para dar um impacto? Estronco-vos! Hein? Caralho! Eu estronco-vos! O fim da internet com o meu youtuber Laça Pânica das Crianças! Não! Não! Senta, olha por aí! Olha, olha, olha! O Lion 15 apoiou com 2 euros Conamorena 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 Cadadar, caralho! Conamorena 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 Pronto! Se fosse um cigarro, caralho do velho Conamorena 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 Vocês viram? Eu só acertei o E por causa do E de ele. Estas ervas não acabam? O que é que se passa aqui? Estou um bocado à toa. Que raio. O que é que se está aqui a passar? Ah, é um arbusto. Pois assim era difícil, não é? Assim era difícil. Ah, é que eu cheguei aqui, vi a Pokéball e pensei, há ervas ali, pois há ata não há arbustos. Eu marquei ali à tua direita. Vai, vai. Passam armas totalmente diferentes. Há a capa é para andares mesmo close de combate a f***er tudo. Vinha para o toqueiro, para o rato estão de volta. E vai ele. Ali isto está a luta. AAAAAA! Jesus f***er, caralho! What the... Mas... Alguém te deu donation para essa merda ou... Pessoal! Tive aqui um ligeiro traço mental. Um ligeiro. Não sei se... Podiam ajudar? Eu perguntei ao chef, vou ou não vou, e eles é que mandam, percebes? Onde é que tu estás? Ok no chão, a minha vida é uma merda, Miguel! Pega! Então eu entei, não sou o maior fã, mas já eu entei, let's go! Onde é que vai vir aquela pizza na boca, estás a ver? Onde é que vai vir a pizza na boca? O senhor tem que ter de sair, esses sites não vão poder mostrar essa pizza na boca! Entendem? Vocês não estão a perceber bem o perigo! Se eu não vejo o Balconor Hero Academy todas as semanas, eu passo-me dos cornos! Arga! Cala-te! Cala-te! Deixa de ser tóxico, estou do teu lado Arga! Desta vez estamos do mesmo lado! Desta vez... A bomba vai! Cuidado a ver do meio! Ah, vocês têm aí a bomba, por isso controlem a bomba! Ah tá! Ah! Foda-se! Foda-se! Cando a Santos! Desculpa! Estava a tentar abrir a embalagem, era tal! Olha o gajo sabe que estás a ver! Cando a Santos! Morto sem braço! Ouro! Olhei para dar a granada, mas não sei se lhe acerteu! Olha, dei knock! Bah! Caralho! Espera, mas tem todos! Três... Não sei se fou um top... Mano, dei três knock! Puxa 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 What! TTV, por favor. Em cima ou embaixo? Em cima, em cima, em cima. Acho que estava aqui um gajo, não estava? Não fui. Não fui. Acho. Ok, matando. Ajuda-me! 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 Não quero morrer! Desculpa. We did it! Por favor. Queres que eu faça? Não, não. Está bom assim. Tem que ser por aquela estrada então, por favor. Às vezes sempre... Valeu-me, nossa senhora. Ajuda-me! Guys, ser a primeira. Ser a primeira. Don't judge me. Let's go. Já vai foder, folha da puta. Gordo de merda. Ui, que sepá-me daquele? Tem alguma fotos? Mandem um clipe de homem e nós vamos abrir a live dele, caralho. Meta-lá. Eu queria abrir ele. Meta-lá. Meta-lá. Eu queria abrir ele. Meta-lá. Eu queria abrir ele. Eu queria abrir o clipe. Estão-me a parar na música. Não me levem a mal. Mas o Chi não tem mesmo cara de cavalo? Não. Acho que não é, não. Não, não é? É, é. É. Bem jogado, Deb. Eu só não espeto os dedos nos olhos por partir aos vidros dos outros. Foda-se, mano. What the fuck, meu? Mexam-se, caralho. Não é difícil? Tem que carregar no W ou no A ou no D. Mas estar sempre com o caralho do tipo... É que nem o S carregam, mano. É tipo estar ali. Olha. Vou-me baixar aqui, calma. Olha, vou-me baixar. Muitaidade! Puta sucús de ele aí, meu. É para o teu bem. Obrigado mano. Eu sou paneleiro. Já só vejo colhões. Filho da puta. Minha estrela. Quem é que rouba o estrela? Usado que talvez rouba outra estrela, Sara. Opa, até se tino. Oi, oi, oi. Estás a levar com ele, não estás? Claro. Estou a levar com ele. Obviamente estou a levar com ele. Desconto, desconto. Ah, desconto. Qual que é isto? Não, porquê? 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 Acabaram de dizer. O que tens a dizer sobre o artigo 13? Voltamos ao nazismo. Sabes o que é que eu respondi? Estou a ignorar do Thad Knight. Manda, se o Thad Knight tiver ido buscar qualquer coisa para comer, tiver ido à casa do banco, quando ele voltar, escrevam todos tipo, Thad Knight, és uma merda no chat. Ok. Ok. Mano, queres? Anda ao meu Discord. Foda-se com caralho, puto. Anda lá ao meu Discord. Anda lá ao meu Discord e falas lá comigo. Anda lá e explicas-me a tua situação. Foda-se. Não, não cago nisto. Isto tem que ser assim, guys. Tem que ser, meu. Pá, este gajo vai servir de exemplo. Anda lá ao meu Discord. Bora. Bora. Anda cá. Anda cá. Não, pá. Isto não é. Não estou com stress. Como é que é, Axie? Mora. Eu quero ouvir a opinião do gajo. Anda cá, lupa. Foda-se, meu. Quero ouvir. Agora quero argumentar com o gajo, meu. Vai ser atropelado, meu otário do caralho. Meu otário do caralho. Está a cantar. Morres aí, meu filho de uma puta. Carro em cima, como tu gostas, olha. Tal carta assim, meu burro do caralho. Até faz fumo, olha. Nesses cordos, olha. O monte de merda. O monte de esterco. Então o meu mata-porcos já tira-se. 50 euros. Eu não. 50 euros. 50 euros dares de mergulho. 50 não. Tem que ser 200 e ver. 200 euros dares de mergulho. Ah, frio do caralho. Pague-me alguma coisa aqui. 150. 200. 200. 200? 200 euros dos marta-porcos de lá vai. Mas não é hoje, porra. Não é hoje. Ah, dá-me brisa. Não, eu dou-te-te os estudiantes logo na mão, caralho. Vamos logo a estudiar multibanko. 200 euros aos marta-porcos já tira, sabe? Diz à bárbara que quem comeu o último croquete fui eu. Há um gajo aqui. Há um gajo vinta. Há um gajo vinta. Há um gajo vinta. Há um gajo vinta. Eu não tenho armas! Caralho! Pega, pega, pega. Ah! Olha o Zé. Olha o minhão. Pega vinta. Peraí, peraí, peraí. Banda-os no chão. Banda-os no chão. Obrigado, obrigado, obrigado. Opinão. Porque aquilo não era uma opinião. Aquilo era gozar, era trollar e denegrir. Não era mais nada. Percebes, Lulu? Portanto, os teus argumentos não fazem sentido nenhum. Se não percebes um caralho do que é que eu faço quando estou a jogar CS, não podes opinar acerca de um jogador de CS. Se quer. Ok, mano? Se quer opinar. Ah, mas eu tenho a minha opinião. Oh, puto. Vai, opá. Dá a opinião à tua mãe. Ela é que te pariu. Ela é que tem paciência para ouvir a tua opinião, pá. Foda-se, oh, puto. É que tu tens de ter a noção que esta merda é assim. Há três anos, mano. Ok, mano? Toda a gente no chat se torna engenheiros informáticos. Toda a gente. Um gajo diz, tive um blue screen. Tipo... É da gráfica. É do prestador. É da fonte. É do cara. Tchim, manda o PC todo para o lixo que é do teu PC. Vão se foder, caralho. Jesus Christ. Já vi o relatório. Já mandei aquela merda para analisar. Os blue screens são todos diferentes. Já fiz decode. Já fiz carradas de merdas. Não dá. É da puta da gráfica. Da puta do... Este tem... Este tem... Este tem... Olha o QW. Está aqui amarelo. Está alterada esta imagem. F5. Eu dei. Vocês são do caralho. Vocês dão palpites. Imaginem. Imaginem. Eu estou a jogar de turista. Estou no bomb site. Não está lá nenhum player. E vocês são meninos para escrever assim no chat. Planta a bomba. Como se eu não soubesse ter que fazer isso. Obviamente que o F5 dava para ver. E eu fiz. Porquê é que vocês dão esse tipo de sugestões? Vocês pensam que eu sou assim tão estúpido. Eu tenho cara de estúpido. Eu posso ter cara de estúpido. Mas não me tomem por estúpido. Está? Sim. É porque eu assim fico triste. Eu penso. Eu penso. Estes filhos da puta pensam mesmo que eu sou estúpido. Mas eu não sou assim tão estúpido. Posso ser um bocadinho estúpido. Mas não sou assim tão estúpido. Percebes? Mas só um bocadinho. Só um bocadinho. Já. Olha. A Mizzy era assim. É só Roy. É Roy. A seguir é Roy. É isso. Só um bocadinho. Porque achamos. Tens um Ki negativo. Ki negativo? Hã? Tem o teu pai de fez. Esa fui de veeras bombástica. Foda. Ah. Está bom pu. É. Me diga que eu tenho um zinguto das coisas Marquem WTF WKB 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 Olha tua filha da puta Senta aí Não faz Nobody Escambargo mais uma vez a surpreender Nas Kill Dream APA BORRA Até o óculo meteu a mira Meteu a mira do x4 Borra, meu puto Kill Dream Segura Segura meu puto Kill Dream Está ali na partilha, já lhe deu o Massacro! Já lhe deu o Massacro primeiro e agora dois para um que bala ali por parte do Kill Dream, minha Nossa Senhora! Vamos embora, caralho! Vamos embora! Uh! Get out! Julio... Julio HFD. Vês uma pizza? Geralmente tu as vezes vejo a pizza do teu pai, mano. Quando teu pai chega tipo nudo de trabalho e tenta ir mandar uma retada à tua mãe Nem vejo o nu, mas só vejo o nu Ele fica-me a ver eu a amarrotar a conta da tua mãe Seu filho da puta! Já vai vir, caralho! Olá Zeca, amigual! Eu já sabia! Eu já sabia! O que é que eu vos digo isso chato? Filha da puta! Até eu escolhi o chato! Como é que é? Foda-se! Ah! Zeca, ficaste caganeira! Coitado! Ah! Zeca, por acaso não! Fiquei bem! Se não, não tinha reparado! Né? Que cheirinho! Epá, esta merda é forte, né? Oh! Já está aqui com os status! Porque a evita com um super power! Vou foder a tua mãe, oh Freixinho E vou foder só no cu sem parar Para não sair um caguelhão como tu Vou só foder a tua mãe no cu Oh Freixinho vai lá fazer outra conta Que o Legendário já te arrebentou o cu Ahahahahahahahahahah Não, 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 não Deixa eu estar atrás dele a caça Tudo vai! Não faz isso, Luber! Velha! 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 Correu tudo! Olha o impacto que matou o Steven! Mataste o Steven? Mataste o Steven, mano! F***! Em minha fe... Eu matei tudo! Não me aparecia nada da minha team também E ai! Vá! A cena foi essa! Olha, alguém que me deu uma arma de jeito, se faz sabor Não me aparecia nada da equipa, Du! Ai, f***! Ah, sempre, sempre Também quando vi o impacto era para dar a call Pois é que vi que era o impacto por causa do minimap Ai, f***! Que jogos tens? Muitos! Spyro! Spyro uma horinha! Pode ser! É? Um pokémon! Como é? Eu já passei o pokémon, mãe! Sai daqui! Faça outra vez! Faça outra vez! Faça outra vez! Olha, queres um... Posso escolar também? Sim Pode ser Não estou alimentada aqui, senão não estou alimentada Sim, mãe Que coisa fofa! Já é rocha! Como é que é? Mãe! Minha bobo dura! Mãe! Meu amor é pequenino! Ah pá, arraste-me porta Mãe, sai daqui pá, vá! Vá! Se faz favor Playstation Minha bobo Já completaste o Dex Oh pá, Vader! Quase, meu! Mas também não vou fazer isso em Steam porque isso é uma seca para vocês estarem a ver, meu! Tipo... pá, eu... De jeito... Eu também, mas a minha placa de captura... A minha... A capa... A capa... A placa de... Eu também, mas a minha placa de vídeo... Tragou-se! Eu não comprei outra ainda! É complicado, não é? Agora, 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 agora! E tu a primeira vez aqui! Eu! Vai já pá ali! Já faz! É a mesma série, mano! Eu aproveito e mando os dois e mando os três! Pronto, aí está! Vai lá! Vai lá, mano! Não largou! Não largou! Não largou! A grata... A rondinha do meu puuu! Ok, guai! Estou aqui, guai! Não sei se... Iaia! Obrigado! Obrigado, spam! Obrigado, spam! Muito obrigado, spam! Muito obrigado, spam! O que vai acontecer a minha vida? Nem sei! Eu nem sei o que vai acontecer a minha vida! Olha, mas o gajo está aqui, eh! Já foi! Olha outro! Nem sei o que vai acontecer agora! Olha tá... Eu não percebo nada de leis, ok, puto? E eu não percebo... Pá, é assim, se tu quiseres aprender de leis a ver um vídeo do Tiago Ovski, mano, só podes ser atrasado mental, porque também não vais perceber um caralho. Ok, mano? Mas há qualquer coisa na lei atual que não encaixa na minha cabeça. E mais cedo ou mais tarde, vai haver um upgrade do ponto de vista de legislação que vá, de certa forma, meter um bocadinho de regra em cima da mesa. O que é que estás aqui a fazer, caralho? Olha, vai, vai! E vens pra aqui dar beijinhos pra todos? Que merda é essa, caralho? É aquele massa, não é? Estão aqui a procura que queres que te tirem o leite, paizinho? Quero, quero. Queres? Olha, mata a Patz. Meio menudo necessitado que terem o leite da frente. Ai, ajuda. Para mim! Obrigado! O que é essa merda? O que? Olha boa merda! Tu me deste! Obrigadinho pelo aprendinho, meu amorzinho! Obrigadinho! Obrigado! Pelo aprendinho! Filho da puta! Pronto. Oh Eris, eu tenho... Eu sou tímida. Eu tenho um plano... Já tenho um plano para o artigo 13. E o plano é... Regressar às minhas origens. Percebem? Ah, pois é. Pois é. Para quem não sabe... Eu cantava... Nos cantares alentejanos. Portanto, é para aí que eu vou agora! Como tem passado... Não há quem a beija... Já vai para a igreja... Pousar no telhado... O seu elogio... É difícil de aceitar... Vou te deixar... Vou te deixar... Mas sei que eu... Não vou esquecer... Quis um dia o destino... Com amizade... Com amizade... A nós os dois... Unir... Estivemos sempre... Lado a lado... E pensei... Que seria... Até ao fim... Mas eu senti... Ao pé de mim... Sinto que o meu caminho... Já não tem destino... E dói demais... Ter que perder um amigo... Ter que perder um amigo... Quando eu olhar... Nos olhos teus... Podias chorar... Ao dizer-te adeus... Alface do Lidl... Obrigado... Podias chorar... Ao dizer-te adeus... Alface do Lidl... Obrigado por tudo... Obrigado pela tua colaboração... Até um dia... Minha amiga... Até um dia... E voltamos... Ao nosso horário habitual... De live stream... Um falecimento está feito... Um funeral está feito... Alface do Lidl foi à vida... Infelizmente não poderemos voltar a usá-lo... Hum... Mas pronto... É assim... Tchau... Tchau...